Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club 3 Aqui no canal E galera, hoje a gente vai terminar O Club Race, né? De Muscle Car, mas primeiro, velho Eu dei uma olhada nos comentários aí Eu vou tirar um pouco Galera, que eu coloquei a Tala da roda da Mercedes Aqui, muito larga Eu coloquei na mais larga possível, né? Eu vou deixar, antes que eu me esqueça Eu vou diminuir um pouco aqui as dimensões Da tala da roda Que tá 355, né? Vou colocar tipo uns 315 Acho que já tá bom O padrão dela, sei lá, é 255, sei lá Qual que é o padrão Mas eu vou colocar 315 pra não ficar tão Pra não ficar tão largo E eu acho que ela não tá virando muito Por causa disso Então pode ser, o pessoal aí comentou Então eu vou fazer isso, só que a gente não vai testar isso agora Depois a gente vai testar Eu só fiz isso agora, porque se não Se eu deixar pra fazer depois, galera, eu esqueço, velho Não tem jeito, é tiro e queda E aqui no Muscle Car Aqui no nosso Camaro Eu vou deixar ela largona mesmo Pelo seguinte Muscle Car desliza muito, cara Então eu preciso Eu preciso dela Ah, mas eu coloquei 295 também, né? Vou colocar 315, então Vou colocar 315, tá bom Fica da hora, então Vamos ver se ele vai deslizar menos ainda agora, né, galera? Então vamos, bora Continuar esse Club Race Terminar ele, na verdade Liberar logo esse carro, né? Vamos ver que classe... Ele deve ser carro classe C Né? Com certeza Porque esse Club Race tá aí Tá liberado aí desde o início do jogo Então com certeza Ele deve ser um carro classe C, velho Deixa eu trocar essa câmera Deixar esse aqui que eu gosto mais É o pneuzão Já ficou mais cavalo lá atrás, ó É, mesmo assim ele tá deslizando Só que melhorou, velho Já deu uma melhorada, realmente Deu uma melhorada Não testei ainda direito, né? A gente vai ver isso aí no meio da corrida, né, galera? A gente vai ver isso aí no meio da corrida Vambora O que, na minha opinião A única coisa que mudou mesmo O desempenho, assim Em questão de curvas Essas coisas Foi a tala da roda, velho Essa tala aí realmente Muda bastante Vamos ver se eu aumentando a tala Ele vai deslizar ainda menos, né? Podia deslizar menos Ia ser bom Olha, três voltas das corridas Vamos ver o tamanhozinho dela É, só essa corrida Que é só aqui nesse lugar, né? Então a gente já pode começar Soltando nitrosão da massa Olha lá O máximo que ele faz É mais ou menos isso Um pouco mais de 200 milímetros por hora Sem nitro Sem nada, né? Já vamos Tem que liberar um ruarzinho aí pra gente Que nesse lugar aqui Olha, que que é isso? Velho Do nada, mano Do nada Aí não, jogo Aí não Nossa, velho Do nada, assim É sério isso? Olha A deslizada Olha a deslizada Aí, aí, aí Pelo menos Quando eu bato Não tá dando de lado, né? Seja uma coisa Excepcionalmente Boa Vou soltar o nitro aqui A gente vai A gente tem que pegar Todo mundo na reta Aqui, ó Vou atrapalhar os caras Me atrapalhei também Mas tá bom Ih, isso aqui não tem como ganhar mais não Os caras já estão dando distância Boa Atrapalha todo mundo aí, filhão Vamos atrapalhar todos Nossa, mas os caras estão muito na frente, galera Não, vou dar restart aqui Isso é louco Perder tempo não, cara Que isso? Os caras estão a milhão Vou soltar um nitro, né? Isso aqui dá pra soltar dois Colo os 250 de uma vez, hein? Nossa, quase que eu bato no filhão ali Tem hora que é mais vantagem de você bater na parede, galera Do que frear, velho Porque quando você bate na parede nesse jogo Não sei se vocês perceberam Dependendo do jeito que você bate Você não perde muita velocidade, não Ah, eu tô perdendo o controle do carro aqui, ó Mas dei sorte... Ah, eu bati agora Tava dando sorte até Os caras tão vindo a milhão, ó Vou tentar atrapalhar eles Fazer eles não conseguirem pegar o caminho ali Eles conseguirem do mesmo jeito Mas eu atrapalho de novo Vambora Aqui é só no nitruzão Vai sobrar dois 250 colado Carregamos mais um voa Nossa senhora Já tem três Deixa os caras me passar Eles passam mesmo, velho O carro deles tá andando Tá andando pra caralho Será que eu peguei? Acho que eu devo ter pegado o pior também Né, velho E ó, já tá chegando É, tudo bem que eu fiz merda aqui Ah, agora eu... Nossa Totalmente bosta que eu fiz, viu Totalmente Cadê o cara? O cara que tá em primeiro Velho Vamos Vamos Ele tá muito longe não, galera Dá pra pegar Dá pra pegar Bora Vambora Voar Te fode aí Vamos tentar fazer esse cara pegar o caminho errado Não consegui mais atrapalhar pelo menos Soltei o nitro na hora errada Confesso Capotou Já era Já era, galera Pelo amor de Deus Ou não Vamos tentar, né Tão muito longe não Tô com o nitro ainda Ah, vou soltar tudo Ah, mano Você vem me atrapalhar mesmo É, não vai chegar até eles, né O cara já tá Veja, o cara já vai ganhar ali Infelizmente Não deu, galera Olha aqui, galera Tô na última volta Tô em primeirão Da massa Dei uma distânciazinha dos caras Vamos ver se agora eu consigo manter isso aqui até o final da corrida, né, velho Não é possível Não é possível E depois disso aqui, cara, tem um club race ainda de chopper, velho Meu Deus Tô achando que eu vou fazer aqueles street race primeiro Pra depois fazer esses club race chopper Que vai ser muito rage, velho Meu Deus do céu Vambora Essa aqui pelo menos a gente ganhou Quanto de grana? Acho que oito mil, né Oito mil Beleza Vamos continuar aqui Vamos pro próximo Pra próxima corrida Mais um circuitozinho da massa Esse vídeo aqui vai ter quatro corridas, né No caso Vai ser um videozinho mais longo aí Do jeito que vocês gostam Esse carro aí tá parecendo aquele slow rider lá do GTA San Andreas Não sei se vocês lembram Não, com certeza vocês lembram, né, velho GTA San Andreas é vida É mais um circuitozinho Que a gente já pode começar com um litrozinho da massa Colar esses 250 aqui É, aqui passei de ponto, hein Podia ter um voar carregado aqui Não carregou nada Isso, filhão Soltei aqui, ó Atrapalhei os caras Mas me fudim junto, né Na verdade, acho que eu nem atrapalhei os caras Que isso, velho Soltar um nitro Ai Meu Deus Que que é isso? Por isso que eu não gosto de moscoucar, velho Perde o controle Já era, velho Você não tem o que fazer, mano Soltei, eu perdi o controle Logo na hora que eu ia soltar um nitro Eu ia soltar um nitro Chegar perto dos caras E soltar o voar, velho Olha, essa curva aqui deu certo agora Beleza, já carreguei um voar aqui Cuidado, passar no meio desses voos Beleza Opa Segura aí, velho Cai não, cai não Nossa senhora Vambora Mais uma reta Tem que aproveitar Olha, já tô com cinco carregados Caralho Ai, eu não vi esse cara Eu tava olhando ali pra... No mapa, velho Já tô ouvindo o ronco dos carros deles, né Vambora, já vai acabar com a volta aqui Ainda tem um nitrozinho pra me carregar, né Aí, quase que eu bato Não bati, ainda bem Cuidado nessa curva de novo Bom, agora tá indo bem na curva, hein Já deu até uma distânciazinha dos caras, mano Já deu até uma distânciazinha dos caras Aí, aí, aí Aqui dá pra soltar mais um Vambora Imagina um muscle car desse fazendo 400 por hora, velho Épico, né Aí, aí, aí Esqueci desse detalhe Ainda bem que ele me resetou bem rápido Me resetou rápido demais, velho Foi muito bom É, isso aqui a gente vai ganhar, né É possível, né Essas corridas, né Dessa parte Nossa, quase que o cara bate em mim Dessa parte que eu gosto Que é bem reto mesmo a corrida, né Aí fica de boa Liberamos o quê? Ó, liberamos mais capôs, né A gente pode agora colocar um capô diferente Vamos dar uma olhada lá na garagem A gente pode colocar um capôzinho diferente Olha lá, Velozes e Furiosos Vamos ver se tem um melhor, mais bonito que esse, né Que tem as borboletas Vamos dar uma olhadinha lá Custo mais, Body Shop Vamos lá Style Olha, a gente liberou todos agora Nossa, mas esses são muito feios, velho Ó Tem esse agora Tem esse aqui também muito da hora Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar Ah, esses dois aqui O 3 e o 1 São praticamente a mesma coisa Só que o 3 é um pouco maior O bocal dele, né O que que eu coloco? Coloca esse aqui, galera Esse aqui dá da hora demais Olha o V8 ali, ó Vou colocar esse aqui, hein Olha lá As boconas, velho Que da hora Ficou bizarro, galera Ah, não, não curti, não Agora que eu vi direito ali, ó Olhando de cima fica bonito, né Que você vê os bocais e tudo mais Mas assim não curti, não Vou colocar esse último aqui, ó Então o material A gente pode colocar de carbono Só que eu não vou pôr, não Só pra dar uma variada, né Vambora Continuar logo esse Club Race aí Cadillac e escalei de fundo, né Essa aí é fechada Falta três Falta duas agora, né Deixa eu ver qual que tá mais perto É realmente essa aqui que tá perto Oh, The Red Race Vambora Essa aí é a 13 de 14, né Então realmente são duas corridinhas Pra gente ganhar Ah, não Essa aí é a 14 de 15 Deu na mesma, na verdade Tomara que esse carrinho vale uma graninha boa, né Tô precisando de uma graninha Não sei pra que também Porque eu já tenho todos os carros que eu queria Tô tranquilo De garagem Olha só Que filho da puta, velho Deixa o meu Roar carregar Que você vai ver, filhão O que vai acontecer com você Agora Vai virar aqui, né É, carregou dois já, ó Logo dois Ó, três Vambora Nessa curva aqui, velho Quase o quarto já Bom que carrega muito rápido, né Ainda mais é Muscle Car Que tende a fazer Drift Essa reta aqui Eu posso soltar um nitrozão da massa Vambora Ah, eu não devia Ah, eu vou cair lá na frente Não, deu certo Acabou que deu certo É de boa Tô com cinco, mano Tipo, me passou alguém, velho Vai tomar uma metralhadora de Roar Olha, vai acabar Ah, eu capotei no final, velho Ó, usei Não sei se atrapalhou Atrapalhou Nossa, a polícia passou ali quase que me leva junto Atrapalhou o cara, galera Achei que não tinha atrapalhado não Mas atrapalhou muito o cara É muito bom isso aí, velho É ótimo Meu Deus Que coisa top Vamos lá pra última corridinha, então Né Nossa, velho Essa foi épica Essa foi épica Meu Deus Vamos lá Agora vai ter um pouquinho de rodovia, né Não carregou ainda Ah, mas essa curva aqui vai carregar Nem precisou chegar na curva Carregou duas Deixa eles virem Deixa eles virem Pode vir, filhão Ah, peguei a manha do Moscow Car, hein Melhor fazer por aqui, né Eu já saio Olha, mas olha deslizado Ah, não queria pegar a rampa Não queria Não mescar É, pelo menos dá pra arrumar o carro no ar, né Aí fica mais fácil Por baixo agora Nossa, agora não soltei nenhum nito também Deixa eu ver a corrida É muito longa não Só vamos circular aqui agora Não sei se eu solto Vou soltar Porque tem uma reta aqui agora Bacana Só não posso bater, né É meio difícil Mas eu não bati Deu só uma raspadinha ali Tá de boa Por que que eu falei só uma raspadinha Agora os caras já chegou tudo Nossa, e a aceleração dele é fraca A aceleração dele é lixo Ah, não De novo Ah, agora já era, galera Perdi a corrida por causa do... Vambora Ah, não vai... Agora já era Não tem jeito mais, não Tem jeito mais, não Metralhadora de roar Não adiantou nada Sexta posição Tava em primeiro, velho Até o finalzinho dela Até o finalzinho Eu não vou cortar o vídeo, não Vamos fazer aqui comigo, galera Agora que eu vou passar isso aqui mesmo Nossa, tava em primeiro até... Isso que é foda, né De alguma cagada que você faz, velho Já era Esquece Tá fudido Uma cagadinha, velho Tá fudido, galera Isso aí tem que ficar... Tem que ficar de boa Senão você fica puto mesmo Ah, não, velho Essas pilastras também, mano Nossa senhora, viu Vou tentar atrapalhar um pouco aqui os caras Abre alas aí pra mim Um foi pro lado O outro foi pro outro, velho Foi engraçado isso aí Não vou pegar aqui em cima Vou por baixo Baixo da ambulância, não Toma Ai, ai, velho É foda isso aí É muito bom, cara É muito bom Beleza Já tô com outro carregado Se me passar, já sabe, né Me passou, já sabe Gostou até o nitrusão da massa de novo Nossa, tá cheio de carro aqui Beleza Não vão bater nas pilastrinhas, não Isso Isso, beleza Toma cuidado naquela... Naquela parte ali agora, né Porque o problema é esse pulo que a gente dá nessa meio que rampa aqui, né Tem que dar um pulo mais pra direita E ó, agora foi Ai, rodei Não acredito Pro ar Pro ar Pro ar Já era, filhão Você é louco Me passar de novo Você acha que eu ia perder de novo pra você, velho Mas, ô, na moral Se eu não tivesse esse especial, galera Meu Deus Eu ia ser sequência de Rage, velho Aí, ó Chevy Corvette Isso é um Corvette, cara Que a gente ganhou? 1968, velho Nossa Vamos ver o videozinho dele aí, então Ah, não era aquele da capa, não, galera Achei que a gente ia ganhar aquele da capa, velho Nossa, o jogo agora me trollou Mas eu acho que... Eu tinha certeza que era o da capa ali dos Club Race que a gente ia ganhar Que zoado, velho Primeira vez que eu acho que é o carro que não tá na capa Que é o que a gente ganha, né Mas vamos lá dar uma olhada nele, né Como de costume Sempre é bom Vamos ver o que... De que que se trata, né, galera Vamos ver do que que se trata isso aí Cadê aqui? Olha, classe B, velho Olha, ele é classe B, ó Melhor do que eu esperava Ele é melhor que o... Que o nosso... Ah, esqueci o nome do carro Do camaro ali nosso, né, galera Eu curti ele Eu vou vender o camaro, então Eu curti, velho Não gostei muito do visual dele Vou vender o camaro Que ele realmente é melhor pro camaro Vamos ver quanto que eles vão dar no nosso camaro 66 mil, tá ótimo Então ficou fino, galera Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Se tiver gostado, já sabe Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal Que não foi inscrito ainda, galera Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo E deixe nos comentários aí Dicas e sugestões Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo Galera, por favor Estou falando sério A inscrição e o like São muito importantes E não gastam nenhum segundo Da vida de vocês, galera Vocês não tem noção Tanto que me ajudam Então peço, por favor Se puderem fazer isso pelo canal Agradeço demais Beleza, pessoal? Falou E até o próximo vídeo Fui! Fui!